Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na R2A Game Store. Links na descrição. Fala galera, a Bulldog Games na área trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. E hoje justamente para falar de algo, a Sony ficou louca exatamente, meus amigos. Acontece que a Sony estaria pegando de volta, pegando de volta os jogos da PS Plus, exatamente. Eles falaram para mim, como assim Card? Um jogo que eu recebi na Plus, depois que eu paguei a mensalidade, ele está sendo pego de volta? Será que é por causa de não ter assinatura? E bem, não é bem assim e a gente vai explicar tudinho aqui para vocês. Então, caso vocês queiram saber tudo a respeito desse tema, que é muito preocupante, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever no que? Se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo para ninguém. Então, bora lá! E bem, meus amigos, todo mundo sabe que os jogos que recebemos na Plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos que recebemos de acordo com cada mês, eles são sim atrelados a uma assinatura vigente da PS Plus. Exemplo, vamos falar que eu tenho aqui a assinatura que dura até o dia 13 de julho de 2022. Todos esses jogos que eu pegar, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, tudo isso daí vai estar disponível na minha conta. Porém, se eu não renovar dia 13 de julho de 2022, esses jogos ficam com cadeado. Só que normalmente, se 1º de agosto de 2022 eu for lá e renovar a minha Plus, todos os jogos que eu tinha pego durante esse ano inteiro, eles voltam a ficar disponíveis. Eu só perco aqueles jogos, eu só não consigo aqueles jogos do mês em que eu estava sem PS Plus. E o que está acontecendo? Bem, está acontecendo que várias pessoas estão relatando, isso daqui, relatos locais e, claro, relatos de outros países também, de que vários jogos que eles tinham conquistado quando eles ainda eram assinantes da Plus, após eles pegarem e ficarem se assinar e voltarem a assinar agora, não retornaram, os jogos foram excluídos da sua página. Até o momento, parece que os jogos que foram afetados foram os jogos de PS3 e PS Vita. Eles perderam total acesso aos jogos da assinatura, para sempre. Os de PS4, eles recuperaram. Mas, caras, isso é um ultraje. Isso é um ultraje. Como a Sony pega os jogos que eu já tinha, que, vamos falar, eu devo ter facilmente, muito mais do que 100, 150 jogos do PS3, PS Vita, entre outros. E são jogos que eu uso nesses consoles quando eu tenho vontade, quando eu estou com disponibilidade de acessar esses jogos, ou então eu quero jogar algum jogo, para eu não ter que comprar de novo, e tem jogos excelentes. Tem Red Dead 1, que foi dado na Plus, tem o Batman Arkham, entre outros. Aí tu vai me dizer agora, que, eu vou entrar lá na minha Plus, e esses jogos vão ter desaparecido? Por quê? Porque talvez eu fiquei, atrasei dois meses de pagar? Isso mostra que tal fato pode acontecer com o PS4 em breve também? Quando a gente deixa de pagar um mês de Plus, toda aquela biblioteca de Plus que a gente tinha prévia vai ser excluída também? Isso é um absurdo, caras. Isso é um absurdo, porque independente de retornar a assinatura, restaurar as licenças, baixar os jogos ou qualquer outra solução, nada teve efeito para que os assinantes pudessem ter acesso aos jogos novamente. Ao que tudo indica, o problema afeta todos os títulos dessas plataformas, e acontece caso a sua assinatura não seja renovada automaticamente. Se em algum momento a sua assinatura não for renovada automaticamente, você vai perder, sim, senhor, acesso a todos os jogos. Em alguns casos, há usuários que disseram até mesmo que perderam os jogos do PlayStation 4, que haviam sido conquistados previamente. Volta a repetir, guys, eu tenho PS4 desde o dia 1. Eu tinha PS3 também naquela época, desde que já existia PS Plus a gente recebia os jogos gratuitos. Então tu me diz, Se hoje eu deixar a minha assinatura expirar, eu corro o risco de perder todos aqueles jogos. Era normal, volta a repetir, é normal o tempo que eu estar, que eu estiver, perdão, sem a assinatura, eu não consegui pegar os novos jogos que saiam na PS Plus e também ficar aqueles jogos bloqueados. Só que assim que eu reassinava, então renovava a minha assinatura, ela voltava, essa biblioteca ela voltava. E eu podia seguir com os meus saves, eu podia seguir tudo normalmente. A partir de agora, a gente corre o risco de, mês que vem, caso eu deixe de renovar, eu perco o acesso ao Days Gone que eu recebi há mais ou menos uns 2, 3 meses atrás, ao Final Fantasy VII Remake, perco talvez o Shadow of the Tomb Raider, perco o acesso a todos esses games. E isso é um ultraje. Volta a repetir, isso é um ultraje. A Sony não pode fazer isso. E caso isso esteja acontecendo, tem que ser resolvido. E até porque eu também gosto da minha biblioteca do Playstation 3, caras. É uma biblioteca vasta, eu tenho tudo quanto é tipo de jogo lá no PS3. Desde action RPG, desde jogos de super-herói, desde action, jogos de corrida, vários jogos espetaculares. que agora eu tenho que pegar um PS3 para ver se ela foi ou não removida. Ah, cara, mas você nem tem o PS3 mais. Eu não tenho o PS3 mais por uma escolha minha. Só que agora mesmo eu estou olhando de comprar um PS3 novo só para eu ter aqui, primeiro, a coleção completa de Playstation e até também para jogar jogos antigos, como o Playstation All-Stars, que eu achava um jogo muito divertido, jogar uns God of Wars antigos. E eu corro e ia ter perdido todos os meus jogos. Todos os meus jogos. Toda a minha vasta biblioteca que eu tinha, que eu conquistei, graças a ter pago a PS Plus durante mais de 10 anos. Entendem isso? É quase 10 anos que eu pago PS Plus. Anualmente. Anualmente. E todo aquele bônus, porque as pessoas falam que é bônus receber os jogos da Plus do mês, que eu recebi ao longo desses 10 anos, grande parte deles foram eliminados. Meu Deus! Então fica aqui essa denúncia e se vocês são pessoas que também tem Plus ativado há muito tempo, deem uma olhada, se caso vocês tenham ficado algum período aí sem Plus ativa, se vocês perderam os jogos conquistados anteriormente. Fica aqui, essa notícia veio lá do PSX e claro, está sendo muito reverberada lá na gringa. Muitas pessoas estão reclamando e a gente tem que reclamar aqui também. Bom, comentem o que vocês acharam a respeito disso tudo. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pôs pera no canal e se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então, falou, aquele abraço e fui! Tchau!